Esta repórter de televisão estava se preparando para filmar uma reportagem ao vivo, quando, mesmo antes de entrar no ar, uma criança se aproximou dela e fez esta pergunta. Este irmão mais velho pensou em um truque para fazer sua irmãzinha pensar que poderia fazer magia ao pausar a chuva. Então, ele esperou até que eles se aproximassem da passagem superior e, então, disse para ela ir. Ela ficou tão animada e não conseguia acreditar que realmente fez a chuva parar. Quando este cachorro de rua se aproximou deles enquanto estavam no restaurante, perceberam que ele estava com muita fome e, então, decidiram dividir o hambúrguer com ele. O que ninguém esperava era que o cachorro começaria a chorar. E aí E aí E aí E aí Amém.